Segurança no CESA é histórico, certo? Existe uma empresa que é um dos maiores players do mercado, chama Tempest. Ela foi criada dentro do Centro de Informática e dentro do CESA, no princípio do CESA, no final da década de 90. A Tempest é uma referência no mercado nacional e opera inclusive fora do Brasil. Então, segurança sempre teve no mindset da gente. Só que ao longo desses 20 anos, o que aconteceu? Software que estava só em alguns segmentos, ele passou a se espalhar pela economia como um todo. Então, vou pegar 20 anos atrás, você tinha um telefone que ele não tinha, ele tinha muito pouco software embarcado, era mais o software mínimo para o telefone funcionar. Quando você olha para o telefone hoje, ele é um terminal de compras do comércio eletrônico, ele é um terminal de banco, ele tem N funções ali dentro. Então, quando você entrava, se você conseguisse entrar num telefone no passado, o que você ia conseguir? Saber as ligações que a pessoa fez? Beleza. Hoje, se você entra num telefone celular e consegue capturar dados, etc., você consegue ter acesso à vida toda da pessoa. Mas esse é só um exemplo. Software passou a fazer parte da vida da gente. E com a internet das coisas vai ser bem pior. Imagine, você tem uma fechadura eletrônica na sua casa conectada. Uma coisa é seu celular ser invadido e você perder algum dinheiro do banco. Beleza. Outra coisa é a sua casa, que você presume que está fechada, segura. Supondo que você tem uma fechadura eletrônica, você chega lá e consegue hackear a fechadura e entrar na sua casa. Consegue hackear as câmeras para as câmeras não gravarem você entrando. Então, com o software se espalhando para a economia como um todo, os riscos aumentaram muito. Não é à toa que a gente vê todo dia na imprensa aí uma organização ou outra organização sofrendo de ataques, de sequestro de dados, ataques de criptografia dos ativos que deixa sequestrado enquanto você não paga um resgate. Então, essa preocupação com segurança ficou muito mais forte porque software está em todo lugar. Como é que a gente lida com isso, certo? A gente tem um processo de formação aqui no CESA que segurança começa no princípio do processo. Se você, quando está construindo um pedaço de software, você não tem preocupação com segurança desde o princípio do processo, você não constrói uma coisa segura. Então, a gente tem essa preocupação dentro do CESA, certo? Então, os produtos que nós construímos, que vão estar sendo usados por muitas pessoas, eles têm essa componente de segurança embutida. Agora, isso não basta, certo? Porque você vai pegar esse pedaço de software que a gente desenvolveu e colocar num servidor, dentro de uma rede. Se o servidor é inseguro, não tem proteção que seja possível no software que eu fiz aqui em cima. Se a rede que está o servidor é insegura, então, é uma série de camadas que todo mundo tem que se preocupar. Todos os membros que produzem algum tipo de pedaço de software e todos os membros que operam o software. Então, eu posso fazer um software seguro, esse software eu posso testar que ele é seguro em laboratório, mas quando ele é colocado numa rede, ele tem outros aspectos que quem recebeu o software tem que se preocupar. Então, para você garantir a segurança, você precisa que diversos desses entes trabalhem focados em segurança. O que a gente vê hoje é que esse negócio ficou muito rápido. A mudança de software está em todo lugar, surpreendeu muita gente. Então, acontece um incidente, as empresas de segurança analisam, sortam boletins com orientações, os times são treinados, retrenados. Isso vai ser para sempre. Teve um cenário pior, imagine que você começa... Você já tem alguns implantes, por exemplo, implante de pessoas que têm deficiência auditiva, que antigamente eles eram fora da orelha, você podia tirar. Hoje já existem implantes que estão internos. Existe implante que permite você trocar o software, certo? Você tem uma versão de software lá, porque tudo é software, certo? Você pode trocar o software. Imagine que você hackeia o implante de uma pessoa, certo? Quais são as consequências? Imagine que você passa a ter marca passo, que você pode atualizar o software. quais as consequências, certo? Você começa a ter consequências que a gente só vê na ficção científica, certo? Uma ponte de inspiração para a gente, para esses casos extremos, é a ficção científica. Então, você já vê algumas histórias na ficção científica de muitos anos atrás, década de 80, década de 50, que você já tem esses casos. Implantes que têm software e as pessoas hackeiam o software. Em algum momento, isso vai ser mais possível. A gente tem que criar mecanismos e criar softwares que deem a tranquilidade para as pessoas, que aquilo não vai ser alterado. É uma área de pesquisa muito interessante, muito desafiadora. A gente tem coisas que a gente faz hoje, mas tem muito para ser pesquisado e desenvolvido. É uma preocupação da gente, é uma área de pesquisa que a gente tem trabalhado, tá? Nessa questão da cibersegurança, como que a gente pode fazer, como é que as empresas podem fazer para ter mais negócio, para ter mais efetividade, para a cibersegurança estar aí no negócio, para proteger o seu negócio? Eu acho que tem um processo de formação muito forte dos executivos e dos gestores que compram tecnologia ou compram inovação. porque cibersegurança tem custo e não é baixo, certo? Se você tem uma simplificação, quando você tem qualquer solução que envolva software, que envolva tecnologia, software ou hardware, você tem que ter um modelo de ameaças. Qual é o modelo de ameaças? Quem que quer tirar vantagem daquele negócio que você tem? Alguns são clássicos, certo? Se você pegar o caso de banco, existe um modelo de ameaça. Se você vê um invasor possível, pode querer tentar entrar no banco para poder roubar os dados da conta bancária das pessoas. Isso é possível. Ele pode tentar invadir o banco para poder alterar o saldo das pessoas. Isso é possível. Os bancos têm toda uma preocupação, depois de muito tempo usando software e colocando isso disponível na internet. Antigamente, os bancos eram todos fechadinhos, não tinha como você entrar no banco. Quando eles colocaram disponíveis na internet, eles criaram uma possibilidade de servir bem o cliente que está em casa, mas criar também a possibilidade de um atacante entrar. Então, o atacante pode querer entrar no banco, mas ele pode querer também não entrar no banco, mas entrar no seu celular. Ele entrar no seu computador de casa. Então, quando você coloca um pedaço de software, você tem que ter a competência interna e, eventualmente, contar com empresas como de segurança, de consultoria de segurança, para criar esse modelo de ameaça. Porque, ao criar esse modelo de ameaça, você entende aonde que você tem que colocar as diversas proteções. Segurança, você imagina como uma defesa de um campo, certo? Imaginando uma guerra, você tem um campo minado, você tem um arame farpado, você tem um fosso, você tem um fosso com jacaré. Você imagina que tem quatro dessas coisas. Quando o cara passa o fosso com jacaré, o cara aqui, opa, isso é um problema, vamos levantar mais coisa aqui. Então, precisa ter um planejamento. Isso tem custo. O ruim é que a maior parte das empresas, não estou falando dos bancos, os bancos têm um processo sofisticado, mas das empresas normais, que não estão ainda habituadas com isso, que, às vezes, a gente vê casos que a gente só fecha a porta depois que a porta está arrombada, certo? E aí, o que acontece? Você aprende da pior maneira. Você aprende depois que você tem um prejuízo enorme. Então, eu acho que o processo passa, primeiro, por conscientização e educação. A gente está num mundo conectado. Todo mundo que proveu um pedaço de software tem uma certa responsabilidade. A nossa é de prover um software que é seguro. Quem está operando esse software é de prover um ambiente que é seguro. E isso custa, custa. Isso tem que entrar na equação de custo. Mas você só consegue servir bem os clientes se você proteger ele. Porque o cliente na ponta, é difícil você conscientizar ele, certo? Veja, a gente está falando de coisas aqui que são relativamente sofisticadas. Imagina um usuário comum do banco, certo? Ele não tem esse conhecimento. Então, eu acredito que toda cadeia que desenvolve, toda cadeia que opera, tem que estar preocupada com isso. Isso tem custo. Mas isso traz um benefício enorme. Qual é o benefício enorme? No caso do banco, você não precisa ter agência. Se você tem um serviço online, você não precisa ter agência. Agora, o custo das agências não pode desaparecer e não aparecer nenhum custo na proteção, na segurança. No caso dos bancos, eu não estou só usando como exemplo, a gente vê, os bancos são muito bem protegidos, certo? Existem casos, mas são casos pontuais. Mas quando você pega alguns outros segmentos, dá um exemplo aqui rápido. Vamos ver, comércio eletrônico, certo? Comércio eletrônico já é um negócio mais novo, não é tão antigo quanto o banco, certo? Porque a gente tem diversos sites de comércio eletrônico, tem diversas dificuldades de operação nesses sites. Aí o cara tem que fazer a conta. Se ele faz a conta simplesmente, opa, eu tenho comércio eletrônico aqui, eu tenho um custo de alguns milhões aqui por causa da segurança, não é justo. Ele tem que lembrar que se ele não tivesse o comércio eletrônico, ele teria que ter lojas. As lojas, elas têm toda uma infraestrutura física, toda uma segurança que é necessária. Você tem que comparar esse custo que você tem aqui com a segurança cibernética, com a segurança e infraestrutura física. Você vai ver que é bem menor, mas ele tem que existir, entendeu? Porque se ele não existir, o que acontece no longo prazo é que o consumidor perde a confiança. Se o consumidor usa um serviço digital e ele tem uma perda, quer seja por hacking, seja qualquer coisa, ele perde a confiança. E aí, quem perde? Quem perde é o provedor do negócio. Então, quando a gente junta essa questão da cibersegurança com as melhores e maiores notas fiscais, a questão é a seguinte, você tem que olhar como era o seu negócio antes do digital, como é o seu negócio no digital, e entender que parte desse custo que você perdeu físico, infraestrutura, segurança física, guarda que você tinha nas lojas, você tem que ter no ambiente digital. ele vai ser bem menor do que você tinha aqui, na maior parte dos casos, certo? Tem que ter esse custo aqui. Se você não partir, você vai aprender em algum momento muito rapidamente, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida, porque onde tem oportunidade, se cria uma cadeia de fornecedores, de hackers, de acesso indevido. Tem uma cadeia, tá? O cara que rouba os números de cartão de crédito não é o cara que se aproveita do cartão de crédito. Um cara rouba, vende esse lote de cartões roubados na Deep Web para um outro cara que falsifica e tenta fazer as vendas, as compras falsas no comércio. Então, tem toda uma cadeia ali. E é um jogo de gato e rato, certo? Gato e rato. Gato e rato.